Bom dia, boa tarde, boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka, vou falar aqui dos gastos que eu tive essa semana aí com a Motinho aí, você que não é inscrito, que não é que tá vendo o vídeo pra mim se inscreva pra não é inscrito, se inscreva pra dar aquela função, curta, compartilha, comenta, e aí? Como é que tá? Beleza? Só. Então galera, é o seguinte, vou passar ele no mecânico, porque que acontece? Eu troquei a caixa, troquei as duas canelas, né? Já deu folga, até passei de manhã, olha como tá aqui, ó, 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 tá vendo? Ó. Já deu folga na caixa, por causa que São Paulo, mano, é muita buraqueira, muito buraqueira, ó como tá, já tá batendo a caixa já. Nós trocou a caixa de direção, trocou as duas canelas, que aqui em São Paulo o pessoal chama de cilindro, né? Os dois retentor, e alguns gostam de bengala, os dois retentores, troquei a lona de freio traseira, vai ter que fazer o cubo, que foi mais. E teve a mão de obra dele, então a mão de obra dele ficou 140, o retentor ele que comprou, o meu foi 120 das duas bengalas, das duas canelas, né? Dos dois cilindros. E aí? Ajustar aí agora ou dá? O que que é? Só reajustar. É na onde? Aí, ó. Tá batendo pra porra. Já, mano. Ó. Bota ali que nós já dá o aperto. Aí nós viemos aqui pra dar o reajuste aqui da... Ó. Fogou legal, hein? Né? Fogou legal, com a da buraqueira, né? É original do ano. Pois. Do ano que vem, né? Original do ano que vem, não desse ano. Do outro ano. Para pois ela tira. Para pois ela tira. Aí vem aqui pra dar uma reajustada. Ó, os dois cilindros é esse aqui, ó. Você tentou. Tirou o barulho que tava aqui, né? Saiu o barulho. Ficou legal. Aqui nos vídeos ficava teco, 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 teco. Parece que... Porque quando troca tem que vir pra reajustar, né? Foi rápido demais, né? Dois dias. Caixa tem mais aquele que você comprou. Essa é da boa. Essa é da boa. Meia de China. Meia de Itabajara. Aí depois não vai vir aqui pra fazer o cubo. Aqui tá... Já tá 0,75. Aqui também faz o cubo. Tem a motos. Tá acabando. Ó o suízo. Tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Agora vamos fazer o... Aqui, ó. Depois... Os... Os... As buchas do quadro que tá... Ó como tá. Se liga. Ó. Aqui, ó. E a... Fazer a bucha do... Embuchamento aqui do... Do cubo. Que eu não vou trocar essas rodas, não. Que eu vou pegar outra moto. Mas que eu vou trocar a roda. O meinem robô. O que é isso? O que é isso? Tô fazendo... Parleira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou zero. E o paralama aqui quebrou por causa que estava estourado aqui. Quando freiava, pegava aqui. Porque essa aqui era da 150 lá. Ficou boa? Agora sim. Tá vendo que não pega aqui. Estava pegando aqui nesse... Quebrou o paralama. Esse paralama aqui quebrou. Está vendo que está quebrado? Porque estava pegando aqui. Estava estourado um cilindro desse. Quando eu freiava, ele pegava aqui e acabou quebrando. Aí eu troquei os dois cilindros. Os dois retentor. A lona traseira. Que nós vamos fazer o encheço depois no cubo. Os dois cilindros foram 120. Aí eu comprei o óleo. Foi mais 12. O óleo da bengala. 120 com 12. 132. Com mais 15 ali. 132. 147. Mais 140 da mão de obra dele. 287. Teve mais alguma caixa de direção. Foi mais 25. 307 reais eu gastei nessa montinha. Agora só falta fazer o que? O cubo. Que eu vou fazer com eles aí. Que eles fazem aí. Na penha motos aí. Só falar com o Alexandre. E vou fazer o quadro elástico. Que está. As buchas estão estouradas. Mas aí eu vou fazer só lá para o. Para o meio do ano. Final do ano agora. Já estamos no meio do ano. Isso aí é a continuação do outro vídeo. Quanto que eu gastei? 312 mais ou menos. Entendeu? Foi 140. Mais 120. 260. Que ele já botou. Ele me cobrou a mão de obra. Mas ele trouxe os retentor. Eu comprei o óleo só. E a caixa de direção. A parte. E a. A caixa de direção. Foi 25. O óleo foi 12. E a lona foi. A lona foi 15. Então ficou 212 reais. Mas 500. 312 reais. E se você precisar de. Encheito de rolamento de cubo. Eles aqui fazem também. Aqui é na Mirandinha. 49. E o torneiro é aquele cara ali. Telefone é 20 82 11 76. 20 82 11 76. 11 que é São Paulo. E tá aí a motinha. Vê ficou zero de novo. Agora nós vamos trocar só o. Fazer o enxerto. Que é esse cara aqui que faz. Ele mediu aí. Ele falou pra você. Que ele mediu o negócio do cubo lá. Ele mediu lá. Mediu. Que é esse cara aqui que faz os. Os enxertos aí de. De cubo. Espelho. Serviço de torneiro em geral né. Não é coiote. Serviço de torneiro em geral. Você faz. Só chama aí ó. Telefone é 11. 20 82 11 76. 11 20 82 11 76. Tem a motos. Aqui na Mirandinha. No 49. Você que não é inscrito. Se inscreva pra dar aquela força. Curta, compartilha e comenta. Não esqueça de deixar aqui. Like maroto. Pra estar ajudando na divulgação do canal. E é isso aí. Não esquece. Não esquece. Não esquece. E aí boladão